E olha, a gente começa a edição de hoje falando de um assunto que é muito delicado em toda a região, que é a questão do trânsito. Botociclista Jarassatuba fizeram um ato para pedir a paz no trânsito da cidade. A manifestação aconteceu depois da morte de um entregador de 36 anos. O rapaz já era viúvo de uma vendedora que também morreu em um acidente. O encontro entre amigos foi breve, mas cheio de emoção. Conhecidos e colegas de profissão de Robson da Silva Lima, de 36 anos, se reuniram para um minuto de silêncio. O entregador morreu na última terça-feira em Arassatuba, depois de sofrer um grave acidente de trânsito. Ele ia subir na rua do Fico e no semáforo da Clóvis Pestana, a moça entrou na frente dele, ele veio a bater, veio a cair no solo, teve fratura nas pernas, na bacia, maxilar, teve pulmão perfurado. Nesta imagem, dá para ver a motocicleta destruída. O caso chamou ainda mais a atenção na cidade, porque Robson era viúvo de uma vendedora de 32 anos, que também morreu em um acidente de trânsito em 2013. Para quem convivia com ele, além da dor, fica também a indignação de tanto desrespeito. O pessoal poder ter uma conscientização, respeitar um pouco mais as leis de trânsito, respeitar um pouco mais os motoqueiros, que aqui está complicado, Arassatuba está difícil para andar. Só sei que eu saio, só não sei se eu volto. Então a gente tem que pôr Deus na frente e caminhar. A morte de Robson chama a atenção para uma situação grave em Arassatuba. O grande número de mortes no trânsito da cidade, envolvendo principalmente os motociclistas. Dados do InfoSiga mostram que somente no ano passado, 26 mortes foram registradas no trânsito de Arassatuba. 12 só de motociclistas. E desses casos, em 11, as vítimas tinham entre 18 e 40 anos. As estatísticas também apontam que os homens são as principais vítimas dos acidentes fatais, envolvendo mortos em Arassatuba. Das 12 mortes de motociclistas registradas em 2018, apenas duas eram mulheres. Para as autoridades de trânsito, os acidentes têm se tornado cada vez mais comuns e também difíceis de evitar. Os motoristas têm abusado e muito da sorte. O grande desafio da mobilidade urbana é fazer com que todos andem nesse trânsito e com segurança. Mas, para isso, nós precisamos da consciência de todos que andem devagar, que respeite a sinalização de trânsito, respeite o semafórico, dê a seta, seja gentil no trânsito. E é aquela gentileza que a gente sabe que não tem, né? É muito comum quem anda pelo trânsito das cidades da nossa região, não só de Arassatuba, como de outros municípios, principalmente Prudente e Rio Preto, o que é aquela briga constante entre motoristas e motociclistas. Motoristas reclamam que os motociclistas não respeitam, que eles cortam aí os veículos, que fazem conversões pelo lado direito, o que acaba atrapalhando, já que não pode fazer a ultrapassagem pelo lado direito. E, por outro lado, os motociclistas reclamam que os motoristas fecham aí os motociclistas nas ruas, que não dão seta, enfim, é uma briga eterna. Por isso que o poder público tem um papel fundamental. Por isso que todas as esferas do poder público precisam aí justamente apostar em políticas de educação no trânsito. Isso desde a base, desde a escola, lá no pré-primário, já tem que fazer esse incentivo. Porque as crianças são multiplicadoras de informação e os pais também, os adultos, têm obrigação de realmente seguir as leis de trânsito e realmente colocar em prática o que aprendem nas autoescolas. Na verdade, a gente vive num mundo muito individualista. Cada um está preocupado com o seu. Então, a sua pressa sempre vai ser a maior do que a do outro, a sua prioridade sempre vai ser a maior do que a do outro, mas no trânsito não é assim. Todo mundo tem que respeitar e tem que andar em harmonia. Se tem semáforo, se tem seta, se tem faixa de pedestre, se tem sinalização, tudo isso foi feito para organizar o trânsito. Nada disso é enfeite, mas tem muita gente que acha que está sobrando aí esse tipo de coisa na rua.